Na padaria os trabalhos já começaram. Parte do que será servido no café colonial é produzido aqui. Cucas, pães e as famosas bolachas que são sucesso de vendas. Hoje tem seis pessoas acolhidas que trabalham na padaria e fazem forma de oficinas, panificação, confecção de bolos e aprendem o ofício. Alguns já estão lá fora trabalhando, tendo a sua padaria e o pessoal vem aqui para aprender realmente a rotina de uma padaria, uma confeitaria. O café colonial será servido no pavilhão da casa no sábado, dia 8 de outubro. Começa às 5 horas da tarde e os ingressos já estão à venda. Apenas R$ 40,00, sabendo que você comprando, você está ajudando a salvar vidas. E tem lá na Secretaria da Paróquia São Pedro e também com os nossos voluntários estão vendendo aí. Nós vamos colocar apenas 300 ingressos para venda, não é para muita gente, né? Então, nos ajude, contribua, venha participar, que são delícias que transformam vidas. Atualmente, a Casa Missão SOS Vida acolhe 68 pessoas. Homens que desejam mudar de vida, deixar os vícios em álcool e drogas. Como todo mundo sabe, o SOS tem uma causa muito nobre, né? Que há mais aí de 20 anos vem fazendo esse trabalho de acolhimento e recuperação das pessoas que sofrem com a dependência do álcool e da droga, né? E com certeza, nesse tempo todo, a gente já tem ajudado muitas vidas a serem salvas, muitas pessoas que saíram da rua e muitas pessoas que voltaram para suas famílias, para a sociedade e estão aí tocando a vida. O lucro do Café Colonial será investido na estrutura da casa, melhorias necessárias para atender a todos que chegam aqui. A nossa ideia, com o resultado do Café Colonial, é começar uma reforma no nosso refeitório e ampliar também a cozinha, né? Então, aumentou o número de pessoas e a gente precisa dar uma melhorada também nesse espaço para que a gente possa atender cada vez melhor aqueles que chegam até aqui e as suas famílias. Obrigada.